Olá vagabundo Belezinha mano, vou jogar aqui um Sam Rock né mano, primeira pessoa Que a galera me respeita na primeira pessoa né mano, que eu sou Boa na primeira pessoa, tá ok É, passem aí no canal do João Desenho, beleza, tá lá em cima no card, tá passando aí agora E ok, bora lá Tomando a cabeça mano, recua né, bora ver a vida dele aqui rapidão Fim a área viu mano, capa 3 também, fazer o que Hoje eu estou aqui com mais um vídeo, beleza cara Vou pular longe pra poxa mano, que eu Comecei a gravar, fui explicar a coisa no YouTube ali e acabou, né Dando ruim aqui né mano, bora pular aqui em Sam é mesmo, tá ligado, sei lá Que nome é esse aqui né, mas esse tá ok Tá ok, tá ok Só chega, só chega Tem alguém pulando aqui, tem não, nem os africanos tá pulando aqui mais né Infelizmente Opa Tô só morrendo nessa merda, tá ligado Certamente eu tô Fica uma semana sem jogar né mano, por aí Quase uma semana Eu gravei aquele vídeozinho lá, tá ligado Foi Semana passada Hoje nós estamos na, em Dia dezoito, segunda, tá ligado É É isso aí Domingo hoje eu passei dois vídeos de pub, de Sound of 2, porque não tinha Servidor do pub online, tá ligado, tava De noite tava Manutenção né Sei lá Pelo que você vê ontem, eu entrei ontem no pub e não tinha Servidor não Tá, manutenção Mas tá ok É, bora Pegar um riff, tá ligado Pelo menos eu vou arcar Tô aqui, bota a silêncio do logo aqui, não, de snipe animal Tô jogando no, balanceado, não, tô mostrando aqui, é, no suave e extremo, beleza, ccfx, tô jogando na HDR, ele gastou muita bateria aí, né, olha o que eu não fizer isso aqui Eu vacilei muito, cara Tchau Tchau eu quero ele ver que eu cheguei ele vem na hora na cabeça que eu sou ruim velho não acerta o cara não só um lixo e aí Bando de lixo Bando de lixo Bando de lixo Bando de lixo Bando de lixo